Aí família, essa vai ser doida, vocês vão ver, eu nem preciso falar muito sobre não Mas em geral com a mão pra cima, em geral com a mão pra cima Isso eu coloco a mão pra cima, quem passou desodorante, o que vocês querem ver? Sangue! Bandido é que roba um, ambulante, o que vocês querem ver? Sangue! Bandido é que roba um, ô, 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 ô Freestyle em 3, 2, 1, rima Freestyle em 3, 2, 1, rima Fala aí galera, todo mundo trunks Eu tô na tranquilidade, mas agora vou bater no irmão mais novo do Bronx Battle é igualzinho, você tá ligado que a parada aqui é comum Ganhou duas vezes de mim, mas foi batalha de trio Agora vamos ver se você se garante no x1, ralo Porque você tá ligado, meu parceiro Então tá ligado, mano, é na moral, eu sei que a gente é brother Ganhou de trio, mas agora fazer o eu vou levar é pro pessoal Vai levar para o pessoal, tá ligado, meu parceiro é nóis Eu vou fazer parte que vou dar premiação na primeira fase Você já veio enfrentar logo o Final Boss? Final Boss ou Boss que se acha o buzz porque tem uma peita Sabe, mano, eu tô vendo o que você suspeita O irmão mais novo do Bronx, sabe né, meu mano, que hoje você só diz a puta Ele teve mesmo que arrumar o irmão mais novo Porque o irmão mais velho não tava nem dando conta Ei, sabe que se o papo é freestyle, cê levou pro coração Mas hoje eu vou fazer na tela Então pega e leva pro seu coração Que os moleque de onde eu já aprendeu ser coração de gelo E se tu quer mandar rima na doutrina Quero ver se tu engata e tem uma coisa pra falar O papo hip-hop não é gastação, é devastação Se tu não tiver, eu também não tô lá Você não tá lá, é o irmão do Bronx Enquanto isso eu vou chegar no Akiná instrumental Chega revoltado gritando coração de gelo Mas agora derrete aqui no calor de cem graus E aí Mano Eu vou rimando só no sapatinho Você tá falando que é MC Eu olho a tua cara, você é o cover do Dilcinho Mas eu não sou teu discuinho Sabe, né, meu mano, que eu lago no sapatinho Então só me faz um favor Vai pra frente do seu espelho Olha pra si mesmo e se toca sozinho Eu quero falar pra rima, meu mano Que nessa parada, olha que ironia Os MC acham que viram pegar no meu ombro Me balançando Mas eu já resisti mil de ventania Então tá ligado Resiste a ventania Então cala a boca, mano, não se engane Você resistiu a ventania Mas agora você tá de frente É com a Tsunami De frente com a Tsunami Olha só que não tem caô Todo revoltado Isso que dá quando o Flamengo não alimenta o Gavigão Então vai pra rima, não alimenta o Gavigão Sabe, né, meu truta, que eu vire MC Fala de Tsunami é cabeçada de Zidane Porque você vem com a água Só que você é só zumbi Ei, você para pra pensar um pouco na vida Truta O hip hop é pimenta e arde O que tá te faltando é peito Pra vir bater de frente Pois tu tornou Katsunad Acabou? 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 Acabou 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 Barulho pro primeiro round Não, não, não Barulho pro primeiro round Não puxar a rotação naquele modelo Prova a gente que terminou Se você acha que Dieglock A minha esquerda foi superior Muito barulho, mão pra cima Diferentemente a minha direita Van Lee Muito barulho, mão pra cima Van Lee Dieglock Dieglock, primeiro round Mas nada está perdido Pois sim, vai 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 Não fala, pode chamar os comédios Só dá o endereço errado, certo? Tirar o carro pra cima aí, ó Não chamo os moleque Pode chamar os aliados Só não chama os comédios Faz o endereço errado Pode chamar os parceiros Pode chamar os aliados Só não chama os comédios Faz o endereço errado Um, um, um Estale 3, 2, 1, Rima Faltar demais Estale 3, 2, 1, Rima Me chama o sete, ele batalha E convida o maior pro Van Lee Sabe que o papo é rap Vai me ouvir Eu posso travar, mas destravo aqui hoje na tua cara Você tá se achando malandrão Mas na minha frente tu nem agústica rara Que eu tenho rimas Pra bater de frente Cê sabe, né, é trusão Dieglock não é só fumo E nem por frente Porque a chapa é quente Sabe que eu sou gigantesco E na quebrada é bicho Cabelo crespo Cabelo crespo Tamo em Brasília Não sou o cortinho Carrara Mas é minha grande família Ei, cê sabe que no freestyle Falou que eu vou parecer um zumbi Igual o zumbi dos pomares E aí, mano Cê tá ligado na demência Consciência negra Na rima lá tem consciência Mas tô muito bem Eu chego além Eu vou te espancando aqui na rima de zero a cem Zero a cem Puta que pariu Furá-me o dois cão Furacão dois mil Cê sabe, truta Porque eu vim de Chernobyl Você quer vim de creche Playboy vim de creche Num virante o fio Era só mais um cara Que a estrela não brilha Você não é ponqueiro E você não é pai de família Furacão dois mil Mano, olha só iluminado Eu tô batendo no gg Drop Tá tranquilo Pra favor Não precisa você ter um filho Pra sua estrela brilhar Bote o seu filho no mundo Ensine ele como quer brilhar Sabe, né parceiro Pede ajuda pra Jesus Se você é iluminado Que surge de tua é luz Botar o filho no mundo Pra brilhar Pode crer E aí, eu já botei em nome dela De coragem E aí Você tá ligado Eu vou rimando É um pai de família E um virgem de 40 anos Você é o virjão Sabe, truta Que eu sigo na pensão Mas sabe, truta Que eu não vou falhar não Você é de faz empreguete Um real Só que tu tem cinquentão Cinquentão? Tá muito fraco, rapá Eu sabia que tu não garante sozinho Chama o Neife pra te ajudar Você tá ligado Que esse desafio Porque as duas vezes Que tu me ganhou Ele tava no seu trio Terceiro 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 Ai, tu vem, tu vem Ai, tu obsessas Tu obsessas Entregou o round